O funcionário hoje que está ouvindo a sua entrevista, tem o seu coração ardendo por missões na Suíça, o que a senhora poderia orientar ele? Quais seriam os passos que ele deveria tomar antes de embarcar para a missão na Suíça? Oração, preparação. Quando nós sonhamos, nós pensamos assim, Deus revelou, Ele vai cumprir logo. Então eu costumo dizer, o tempo da espera é o tempo da preparação. Por exemplo, eu sempre sonhei em vir morar aqui na Suíça alemã. Só que enquanto eu sonhava, eu não entendia que era o projeto de Deus. O Senhor me deu oito anos para me preparar, mas eu somente sonhei em oito anos. Eu deixei para aprender o alemão quando eu cheguei aqui. Então se você tem o sonho de fazer missões na Suíça ou em qualquer outro lugar do mundo, se prepare, não pense assim, Deus prometeu ou eu tenho desejo, está demorando, nunca vai acontecer. Se prepare em oração, conheça a cultura, conheça onde você pode ir, onde estão as igrejas, quais são as necessidades do lugar, porque assim você pode juntar conhecimento, espiritualidade e motivar outras pessoas. Na verdade, a missão começa desde quando ela nos foi entregue. Mesmo ainda no Brasil, em oração, em nossas casas, a nossa missão já iniciou. Então nós já temos que orar, nos capacitar, nos preparar, para depois chegarmos no campo missionário. A chegada no campo missionário é um segundo, ou quarto, ou quinto passo em que a gente vai tomar. O primeiro passo é a capacitação, é a oração. Então ali já começou a sua missão. Então nós não precisamos ter ansiedade para chegar no campo missionário. Ter a instrução, a capacitação, principalmente falar o idioma local é importantíssimo para que você chegue muito mais fácil. Se a senhora chegasse aí falando alemão, seria muito mais fácil o convívio. Talvez eu tenha passado nem pela depressão que a senhora passou de dois anos. Imagina que não deve ter sido fácil superar isso, né? Foi, foi um vale muito profundo, mas isso não foi por causa do alemão aqui. Isso foi por volta de 2008, eu estou aqui na Suíça alemã, tem três anos. Então neste período aqui, é próprio período de plenitude, posso dizer assim, onde o Senhor me fez entender praticamente todos os vales pelos quais eu passei. Então eu aprendi neste período que não devemos ouvir a promessa e esperar simplesmente que ela se cumpra. Temos que nos prepararmos para ela, porque o tempo da espera é o tempo da preparação. E nós não podemos excluir do projeto aquele que o escreveu para as nossas vidas. Então quando nós negligenciamos, ou a preparação, ou dizemos, Deus me trouxe para a Suíça, agora eu vou viver um grande sonho, mas não quero ter compromisso com a palavra, é muito perigoso isso. Parece banal o que eu estou dizendo, mas faz parte da minha experiência, e eu acredito que de muitas outras pessoas com as quais eu tenho tido contato neste período. Tchau.